A macro região integrada em tempo real, a gente sai de Ribeirão Preto, vai para a cidade de São Carlos, Murilo Molinari ao vivo aqui com a gente. Murilo, e por aí, qual que é a movimentação hoje no centro de triagem? André, uma movimentação moderada aqui no centro de triagem, aqui na cidade de São Carlos, só para relembrar o telespectador do Jornal da Clube, quinta-feira passada e sexta-feira passada, foram registrados os menores números de atendimento aqui neste momento em que o Jornal da Clube fica aqui acompanhando toda a movimentação. Na quinta-feira, menos de cinco pessoas aguardavam pelo atendimento, na sexta-feira, ninguém veio buscar por atendimento neste horário do almoço, e hoje está assim, ó. 25 pessoas estão aguardando para serem atendidas aqui por um profissional da saúde, este que é o principal polo de atendimento da Covid-19 aqui na cidade de São Carlos. Então, nesta terça-feira, este movimento está moderado, naqueles números que a gente já está acostumado aqui na cidade de São Carlos, sempre neste horário, a base é de 25 pessoas esperando para serem atendidas. O André também tem os resultados que a prefeitura divulgou ontem, os dados da Covid-19, só ontem, 136 casos novos de Covid-19 foram registrados pela Vigilância Epidemiológica, que confirma na cidade 14.580 casos desde o início da pandemia, e os casos recuperados hoje estão em 13.838 casos recuperados. André. Murilo, rapidamente, por favor, traga para nós aqui o real cenário da Santa Casa e também das UPAs aí da cidade. Ainda é um cenário bem preocupante? É preocupante sim, André. A Santa Casa, ela recebeu um número limitado de anestésicos aqui, que é suficiente para apenas dois dias. Ela não comentou quantos, né, são esses números de anestésicos que chegou aqui, a quantidade, na verdade, mas é o suficiente para apenas dois dias. E a prefeitura aqui de São Carlos, através do secretário de saúde, também informou que as UPAs aqui da cidade estão em uma situação crítica, né, estão em uma situação crítica, com os estoques também sendo reduzidos, e é o suficiente para apenas três dias, André. Segundo a prefeitura, eles já entraram em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para dar uma atenção especial aqui para a cidade de São Carlos, para que eles possam continuar aqui com os atendimentos, André. Obrigado, Murilo, pelas suas informações, atualizando então a situação da pandemia aí na cidade de São Carlos. Obrigado.